Música Hora de falar de cuidados com os nossos bichinhos de estimação E eu estou, é claro, aqui na Bicho Mania Que fica na Dom Pedro II Hoje eu estou com a doutora Lise E nós vamos falar sobre ultrassom Pois é, doutora Quando é que a gente tem que fazer Sabe que tem que fazer ultrassom no bebê No nosso bichinho de estimação Na verdade o exame, ele é um exame bem tranquilo A gente pode usar ele como check-up Em animais mais idosos Então nem precisa ser para tratar alguma doença Pode ser preventivo também Pode ser preventivo Ele entra como um check-up Para fazer um exame de sangue E na sequência aproveita e se faz o exame de ultrassom E ele faz aqui mesmo? Sim, faz tudo aqui Na clínica? Tudo aqui E claro, se o animal apresenta alguma doença ou algum sintoma químico que indique ultrassom A gente faz também Mas ele não entra só com essa indicação de quando há sintomatologia A gente pode fazer preventivo porque é um exame tranquilo Normalmente não precisa de sedação Pois é, isso que eu ia te perguntar Qual é o preparo que tem que ter? O que a gente pede normalmente é um jejum Para o estômago não ficar muito cheio A bexiga de preferência estar cheia Daí é o contrário E como é que a gente vai segurar? Aí tem que segurar no colo Tem que segurar no colo É que a maioria dos animais passeiam na rua Claro Os pequenininhos a gente consegue manejar melhor Daí antes de ir para a rua passear atrás para fazer o exame Claro, se acontecer de fazer xixi não vai impedir de fazer o exame Mas se tiver a mexida um pouquinho mais cheia é melhor Mas é o preparo tranquilo O jejum também não precisa Quanto tempo é? Mais ou menos O exame é normalmente 15 minutos Daí o cachorrinho faz, ou o gatinho já vai para casa Sim, vai para casa E o que a gente consegue detectar através do ultrassom? Na verdade várias coisas Doenças da bexiga A gente avalia a arquitetura renal A arquitetura do fígado Vê o estômago Daqui a pouco detecta uma gastrite Nódulos que às vezes aparecem no baço No fígado Que o animal não apresenta sintomas Que podem ser nódulos benignos Claro Mas também podem ser nódulos malignos Então a gente consegue ver bastante coisa no ultrassom Fora acompanhamento Por exemplo, a gente faz o exame Detecta alguma alteração E a gente consegue fazer um acompanhamento dessa alteração No caso de nódulos é perto Sim, tamanho E a gente pode acompanhar também tamanho Está diminuindo, está aumentando Está mudando a cara Isso tudo a gente consegue avaliar Isso é uma super segurança É, e é um exame assim, ó É um exame que não causa dor O animal, a não ser que ele já esteja previamente Com uma dor instalada Mas é um exame que não causa dor Não causa desconforto Às vezes eles ficam um pouco irritados Com posicionamento São animais Dependendo do animal Não gosta de ficar na barriga pra cima Não gosta de ficar ali parado Mas não é assim uma coisa Sim, nada é que vai causar um desconforto Não Não, é um exame bem tranquilo Bem tranquilo Doutora, me diz uma coisa E no caso assim, ó Da prevenção A partir de que idade a gente deve começar a fazer O ultrassom no caso de prevenir Tem alguma idade ou não? É, assim, ó Se eu for considerar o animal geriátrico Talvez a gente vá pensar ali A partir dos 10 anos Dependendo da raça Tá Mas não existe uma idade Eu já vi casos de animais Por exemplo Por exemplo, com nódulo no básico Com 6 anos Né Foi fazer ultrassom Às vezes por outro motivo Claro E descobriu E descobriu um nódulozinho Aí faz acompanhamento Né Então, na verdade Isso vai muito do clínico Vai muito do clínico E do doutor do animalzinho Né De chegar ali num consenso Olha, vamos fazer de tanto em tanto tempo Pra avaliar Pra acompanhar Claro Né Porque realmente existem doenças Que são silenciosas Né Que o animal só vai Demonstrar sintomas Depois de muito tempo Quando ele já tá muito mal Então aí o ultrassom ajuda nesse sentido Assim como nós fazemos check-up eventualmente É indicado pro animalzinho também fazer um check-up De quanto em quanto tempo? Eu gosto assim de indicar pelo menos uma vez por ano Né Se não tem nenhuma doença pré-existente Que precise de um acompanhamento mais de perto Uma vez por ano Um examezinho de sangue Uma coisinha Só pra fazer um geral Por esse motivo que eu tô te falando Os animais são mais resistentes à dor Né Eles não são como nós Que Ah, eu tô com dor aqui na coluna Eu tô com dor Eles não vão falar Às vezes eles vão demonstrar Quando a doença já tá muito avançada E aí a gente perde o momento Né Talvez de pegar uma coisa mais precoce E só quando a gente perde Um bichinho desses É que tu sabe O quanto eles É A importância que eles têm na tua vida Não é Então tem que ter esses cuidados Porque eles dão muita alegria pra gente Não é E Lizy me diz uma coisa Aqui a bicho mania Além, claro De todo esse trabalho Que vocês têm Minucioso Com os nossos bichinhos Toda essa Esse investimento Que vocês fazem em equipamentos Não é Vocês ficam 24 horas Sim É uma clínica 24 horas Sim E se precisar de um transform A gente faz no plantão Não tem problema Né Durante Final de semana De noite Né Se precisar Não E a gente pode contar Com a bicho mania Porque aqui tu entra Tu não fica naquela espera interminável Não é Sempre tem um profissional Pra te atender Em caso de urgência Que isso é muito importante A gente tem muito feriado Pela frente Não é, Lizy E a gente tem que saber Que pode contar Com um espaço Que tem muita confiança Que tem profissionais Extremamente capacitados Não é Qualificados Pra cuidar dos nossos bichinhos Não é A bicho mania Se você não conhece ainda Tem que vir conhecer Fica aqui na Dom Pedro II Quase esquina Quatro Sobre Colombo Número 1241 1241 Com estacionamento E uma equipe maravilhosa Aqui pra nos receber E a dica E aí E aí E aí E aí